Beleza, beleza, campeões e campeãs, muito obrigado meus queridos, mais uma vez por todos vocês se fazerem presente aqui para assistir mais um de nossos vídeos. Você que já é inscrito aqui do nosso canal, valeu, muito obrigado de coração e você que é novo por aqui, vai assistindo direitinho porque se você gostar e só se quiser se inscrever, seja bem-vindo. Para quem não sabe, este canal aqui é o canal Numismática R Santos e aqui Aldo Santos falando. Meus amigos, vocês não imaginam a quantidade de pessoas que mandam vários tipos de moedas, pelo menos de alguns defeitos que podem sim agregar valor para colecionadores, como também é um defeito, pode ser um defeitozinho simples. Sim, porque muitas destas moedas de circulação que vocês pegam de troco a todo instante, muitas delas já podem ter passado pelas mãos de vocês que contenham alguns defeitos de cunhagens que agregam um excelente valor para colecionador. Como a maioria das pessoas são leigas e não tem a ciência ou conhecimento de quais os defeitos, anomalias, erros de cunhagens que agregam valores grandes ou relevantes para colecionadores, elas pegam e passam adiante. Por quê? Porque não sabem identificar e não tem o conhecimento das moedas valiosas. Mas no vídeo de hoje eu fiz a lista de 6 moedas valiosíssimas, moedas raras, que no total delas todas dão na faixa de 12.400 reais. Que é isso, rapaz? Isso é cabuloso sério mesmo? É verdade sim, campeão. É verdade. E no vídeo agora, de já, vocês já vão saber quais são estas moedas, 6 moedas mais valiosas e raras do padrão real. Vai lá, fica com a gente, vamos embora! Para mostrar as seguintes moedas para vocês, a gente vai precisar desse belíssimo trabalho que é do catálogo ilustrado de moedas do real, primeira edição, atualizadíssimo, 2021, erros e variantes, dos seguintes autores, que é o Lucimar Bueno e o Edil Gomes. Bem, e começando com chave de ouro, nós vamos para a moeda de número 1 da top 6 mais valiosas e raras do padrão real. É esta pequenina aqui, que a princípio você não daria nada por ela, mas os colecionadores dão os seus devidos valores de acordo com o grau de defeito em sua cunhagem. A gente está falando desta moeda aqui, olha, Brasil e data marcada, cunho marcado no anverso e no reverso. Ela recebeu o que? Recebeu Brasil, a palavra Brasil e a data também marcada no anverso e no seu reverso, conforme está mostrando aqui. Aqui a gente vê a data marcada e aqui, deste outro lado, que é o reverso da moeda, a gente vê a marcação do nome Brasil. Então, esta moeda de 1997 está marcando mil reais, sim, mil reais, para colecionadores. Beleza, bacana, peça nobríssima para colecionadores, vamos para a segunda. Bem, a segunda colocação está para esta aqui, do Barão do Rio Branco. Sim, 50 centavos, disco grosso, a chamada 50 centavos sem o zero. Ela é de 2012 e teve este erro aí, saiu com cara de moeda de 5 centavos. Olha aí, cunho trocado, o reverso de 5 centavos, a chamada famosa 50 centavos sem o zero. Reverso trocado, o valor de 1.400 reais, viu, para colecionadores. Muito bom, vamos para a terceira pé de cobra. A terceira colocação é atribuída a 5 centavos de aço inox da primeira família do real. Mas não, não esta aqui que você está vendo de 1994. Eu quero dar ênfase para a de 1996. O cunho trocado, o anverso de 1 centavo. A chamada cabecinha e chamada também de moeda híbrida ou moeda mula. Está aí, no ano de 1996, é marcado o valor de 1.500 reais. Esta levando a terceira colocação. Vamos agora para a quarta. A quarta colocação fica para esta moeda de 25 centavos da primeira família do real. A data, ninguém sabe. Ao que você percebe, aqui é mesmo 25 centavos. Porém, a efígie não é própria originalmente dela. Esta efígie aqui é a efígie da moeda de 50 centavos. É chamada de cunho trocado, anverso de 50 centavos. Não aparece a data. Ela, na quarta colocação, leva o seu valor de 2 mil reais para colecionadores. Uma moeda também conhecida como moeda mula ou moeda híbrida. Vamos para a quinta. A quinta colocada e penúltima é atribuída a esta moeda aí, olha. Duas faces iguais. A chamada moeda bifacial. E estas moedas bifaciais costumam ter rotação investida. Ok? Está aí. Conforme vocês estão vendo, ela é catalogada pelo valor de 3 mil reais. Sim, é verdade. Surreal, não é? Uma moeda de 50 centavos que você pode receber de circulação, ter o valor de 3 mil reais para colecionadores? Pois é verdade mesmo. A quinta e penúltima colocação, 50 centavos, duas faces iguais, valendo 3 mil reais para colecionadores. Então vamos para a sexta e última colocação. A sexta e última colocação também é atribuída a uma moeda bifacial. Quer dizer, duas faces iguais. Pode ser dois inversos ou dois reversos, conforme vocês estão vendo nesta imagem ilustrada. Aqui é dois reversos, bifacial. Está aí o valor catalogado de 3 mil e 500 reais. Parece sim, surreal, você encontrar uma moeda de circulação e saber que ela vale tanto valor para colecionadores. Pois está aí, meus queridos, a moeda bifacial de 1 real vale mesmo este valor de 3 mil e 500 reais. Mas está catalogado e registrado aqui neste catálogo especializado do real. Está aí, meus amigos. Agora vocês já tomaram a ciência das moedas valiosas. Pelo menos esta top 6 que eu fiz para vocês. Lembrando que existe mais moedas registradas aqui. Valiosas e até mais valiosas. E que representam uma importância muito grande para anumes, matas e colecionadores de todo o Brasil. Então, não custa nada. Observe de agora em diante as moedas que você receber de troco. As moedas de circulação que todo mundo pega a todo instante, toda hora. Portanto, vamos para cima. Vamos garimpar. Olho no lance. Quer dizer, olho na lupa. Observar direitinho as moedas com os defeitos de cunhagens. Ok, meus queridos. Vocês podem somar aí que todas elas somam o valor de mais de 12 mil reais, viu? Precisamente 12 mil e 400 reais. E a boa notícia que eu tenho para vocês é que algumas destas moedas, hoje, na negociação do dia a dia, está valendo um pouco mais do que está registrado aqui, viu? Isso é bom demais, não é? O que já era bom, está bom demais, patrão. Meus queridos, muito obrigado pelo carinho de todos vocês de terem me acompanhado até aqui. Muito obrigado mesmo. Forte abraço. E eu vou ficando por aqui, nobrezas. Valeu mesmo, de coração. Aldo Santos, ficando por aqui. Valeu, meus queridíssimos. Tchau. 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 Tchau.